Aí ó, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele E mata ele, eu sei que consiste é o grito de guerra O grito de guerra que mano, na rima já te encerra A palavra que eu lanço, aqui eu faço concreta Então pode ir pra meu mano, os dons aqui você não herda Eu sei qual é que é na improvisação Perdendo, ganhando, eu prefiro em ganhar informação Cê sabe qual é que é no improvisado Ganhar informação pra ficar mais preparado É, você tem razão, fica preparado Só que nessa você não pode ser emocionado Pois senão você sai quebrado Aqui é o estilo, e com certeza mano, aqui eu não dou batilo Porque cê sabe, a rima é franca Você falar de guerra na batalha, levanta a bandeira branca Mas do mesmo jeito, você simboliza a paz E com certeza vou traçalhar com esse rapaz É batalha, é conflito, mas meu verso que conduz Independente de sangue, na rima eu prego a luz Cê sabe qual é que é na improvisação É a luz pros irmão que tão no meio da escuridão Você prega a luz desde que eu me lembre Só que hoje eu te mato e a luz você não vai ver pra sempre Aí você tem que entender, não vai ter como olhar E com certeza nessa eu vou te odiar Tá ligado meu mano, eu já avanço mesmo Vendo a luz no fim do túnel contra você Eu me garanto, cê sabe qual que é Meu mano, eu já te digo Senta e aperta o cinto, é menor que tá nos trilhos Mas aí cê sabe que aqui cê tá nessa sequela Tô no tiro pois sou o trem que te atropela Mas aí meu mano, você tá com a corda bamba E com certeza mano, nessa aí cê é um prato Primeiro rod foi pra cota Jornão terminou, Jornão começa Vai que vai Sorta DJ É desse jeito eu vim representar a favela Cê tá com a fera na camisa mas minha rima é bela Aí meu mano, você tem que compreender E com certeza esse trocadilho eu faço pra você Irmão, cê tá me olhando, tá viajando E acerto enquanto isso na rima vou te quebrando Mas aí cê sabe que você não é capaz Eu te bato e pra batalha cê não volta nunca mais Tô navegando nas esferas do R.A.P Só pra você saber a erva Aqui meu mano vai postar você Cê sabe qual que é gaguejo, não dá nada A fera que desperta é a rima improvisada Cê sabe qual que é, baúlio é sem problema Vim pra sair da caverna o verso que é da gema Sabe qual que é, meu mano, na improvisação Menor que vem pra você não é ilusão Você tem razão, isso não é ilusão Mas você rima bem, não passa de uma ficção Mas do mesmo jeito eu te receito E com certeza meu parceiro cê não mantém esse conceito Eu mantenho meu conceito, eu não vacilo na pista Não é ficção, é problema pros analistas Cê sabe qual que é, baúlio é que é uma fita Cê vem na rima mera, incorpora ideologia Aê, você incorpora ideologia Só que do mesmo jeito essa é poesia E com certeza mano, meu mano Eu falo que cê tá por um fio Eu só vejo que é bom e elogio Eu tô só por um fio, tão pó de pá Infelizmente esse fio aqui não vai arrebentar E essa fio aqui é chamando na improvisação Coração por nebo, tentão, por tendão Aê, cês ouviram, cês tá ligado como é que funciona Barulho para Jornão Barulho para Menor Menor é o primeiro classificado